HIT! Para a hora! 6 e 40 novinha! Quando a última hora bateu o zingol no fluxo, tamo junto! Televopeia, Estúdio Mauvel! Pra toda galera que faz a usina de hits! Cabeça e divulgações! Fly divulgações! Suelho e Cedês! Os Maloca pediu, a novinha aceitou! Os quebrada pediu e a novinha aceitou! Um passo diferente, você vai fazer um passo diferente! Eu vou te ensinar! Os Maloca pediu, a novinha aceitou! Os quebrada pediu e a novinha aceitou! Um passo diferente, você vai fazer um passo diferente! Eu vou te ensinar! Prepara! Prepara! Reinaldo Gravações! Prepara a novinha esse pepecão! Empina o popô em frente ao paredão! Não sei se você vai conseguir fazer esse passo safado que eu vou te dizer! Prepara a novinha esse pepecão! Empina o popô em frente ao paredão! Não sei se você vai conseguir fazer esse passo safado que eu vou te dizer! A onda agora é na batedeira invertida, viu? Batedeira invertida, pepeca no chão! Pepeca no chão! Batedeira invertida e pepecando e pepecando! O som do paredão todo mundo no chão! Batedeira invertida, pepeca no chão! Pepeca no chão! Batedeira invertida e pepecando! Pepeca no chão! O som do paredão todo mundo no chão! O som dos paredões! Pra tocar no seu paredão! Equipe Bozana Farra! Freco e boy da mídia! Lá de Açú, RN! RN Equipadora! Os maloca pediu, a novinha aceitou! Os quebrada pediu, a novinha aceitou! Um passo diferente você vai fazer! Um passo diferente eu vou te ensinar! Os maloca pediu, a novinha aceitou! Os quebrada pediu, a novinha aceitou! Um passo diferente você vai fazer! Um passo diferente eu vou te ensinar! E prepara novinha esse pepecão em pleno popozão em frente ao paredão Não sei se você vai conseguir fazer esse passo safado que eu vou te dizer E prepara novinha esse pepecão em pleno popozão em frente ao paredão Não sei se você vai conseguir fazer esse passo safado que eu vou te dizer A sacanagem é mais ou menos assim, viu? Batei de vestido em pepeca no chão, pepeca no chão, batei de vestido E pepecando, pepeca ao som do paredão, todo mundo no chão Batei de vestido em pepeca no chão, pepeca no chão Batei de vestido em pepecando, pepecando ao som do paredão, todo mundo no chão Pessoal pra toda a galera que faz a parate e pressão Uno no fio, traque cabaré, uno no cavalo Valeu Matheus, gol do fluxo, moral Sucesso no verão, Wagner, Mocê, Saga, Lego, Pressão, manda a última hora Reinaldo Gravações O som dos paredões Receita Ela vai por de uma hora, vai, 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 vai E faço da pátria Ela bate com a bunda no chão E lá no Sardê Ela bate com a bunda no chão No Vale Dourado Ela bate com a bunda no chão Felipe Camarão Ela bate com a bunda no chão Abre as pernas, flexiona Joga essa rápida e toma Abre as pernas, flexiona Joga essa rápida e toma A última hora em Messileno Esse é o bonde das transonas Chega pra cá em Messileno Que isso tá estourado, diga, vai, vai É nóis Tamo junto meu parceiro Messias Na última hora É o bonde das transonas Gilberto Masconcelo O homem do PA E Mãe Luísa Ela bate com a bunda no chão E lá na baixada Ela bate com a bunda no chão E no Nova Natal Ela bate com a bunda no chão E lá na ridinha E abre as pernas, flexiona Joga essa rápida e toma Abre as pernas, flexiona Joga essa rápida e toma E abre as pernas, flexiona Joga essa rápida O Dimauri em Messileno Esse é o bonde das transonas E o Tonson Alecrim E o Tonson Alecrim Sempre no Guarabando que uma hora E tamo junto, Tonson E o Tonson Vai, papai Vai, vai Rio de São Gonçalo Ela bate com a bunda no chão E em Estremóis Ela bate com a bunda no chão E lá em Macariba Ela bate com a bunda no chão E em Panamirim Ela bate com a bunda no chão E as pernas, flexiona Joga essa rápida e toma Abre as pernas, flexiona Joga essa rápida e toma E abre as pernas, flexiona Joga essa rápida e toma E toma o Dimauri em Messileno Esse é o bonde das transonas Vai, Messileno Carnaval Últimaura em Messileno Tamo junto, legal, vai Aquele jeito Social do Playboy Associa Mateusinho Gudo Fluxo Paredão Pania É nós Reinaldo Gravações O som dos paredões É tudo Pressão Juntamente com Última Hora Receba Movimento aqui é novo É pra tocar no paredão Movimento aqui é novo É pra tocar no paredão As novinhas se preparam Pra bater o bundão no chão As novinhas se preparam Pra bater o bundão no chão Quando chego no baile É só pressão no coração Quando chego no baile É só pressão no coração Vai, novinha, vai Vai, Duda É só sequência, só sarrada Vai, com bumbum na vara Só sequência, só sarrada Vai, com bumbum na vara Com bumbum, com bumbum Com bumbum na vara Com bumbum, com bumbum Com bumbum na vara Só sequência, só sarrada, vai Com bumbum na vara Só sequência, só sarrada, vai Com bumbum na vara Com bumbum, bumbum, bumbum Com bumbum na vara Com bumbum, bumbum, bumbum Com bumbum na vara Agora com vocês, tudo a pressão E o Flamengo de uma hora, hein? Tamo junto, hein? Esse é a rainha da bregadeira Aventura, promoções, para Deus terminador Aí, minhas divulgações, hein? Tamo junto, hein? O lançamento aqui é novo É pra tocar no paredão O lançamento aqui é novo É pra tocar no paredão A jovinha se prepara Pra bater o bundão no chão A jovinha se prepara Pra bater o bundão no chão E com o chego do baile É só pressão do coração Quando eu chego no baile É só pressão do coração Vai, novinha, vai É só ser com incenso assarrada Vai Com bumbum na vara É só ser com incenso assarrada Vai Com bumbum na vara Com bumbum, com bumbum Com bumbum na vara Com bumbum, com bumbum Com bumbum na vara Com bumbum na vara Com o bumbum na vara, essa sequência é sassarrada, vai! Com o bumbum na vara, com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum na vara, com o bumbum, com o bumbum na vara. Reinaldo Gravações. Céu Fabio de Mora. É toda pressão. A rainha da fregadeira. Receba. Mateus Hugo do Flux, hein? Não pode esquecer. Salta colorau. Ideia estiloso. Salta cerejinha. Não pude evitar. Tirou meu vá. Fiquei sem chão. Reinaldo Gravações. Vai! Isso é o tripi-son de do gordinho. Ficar no talentinho. Vou quebrar de ladinho. Fiquei sem chão na roupa ao som desse pontinho. Ficar no talentinho. Vou quebrar de ladinho. Fiquei sem chão na roupa ao som desse pontinho. As novinhas da gaiola. Tô na casa embrasada. Criador da bregadeira. Que porco grave da quebrada. O balão já tá aceso. E eu já tô bem com esse bregadeira do momento. Virou foi rico. Não pude evitar. Tirou meu vá. Fiquei sem chão. Esse é o tripi-son de do gordinho. Ficar no talentinho. Vou quebrar de ladinho. Ficar no talentinho. Ficar no talentinho. Ficar no talentinho. Ficar no talentinho. Esse pontinho. As novinhas da gaiola. Tô na onda embrasada. O criador da bregadeira. Que porco grave da quebrada. O balão já tá aceso. E eu já tô bem com esse bregadeira do momento. Virou foi rico. Não pude evitar. Tirou meu vá. Fiquei sem chão. Alô, gordinho das encomendas. Esse é nosso, hein? Esse é o tripi-son de do gordinho. Ficar no talentinho. Vou quebrar de ladinho. Flexiona a popa ao som desse cruzinho. Ficar no talentinho. Quebrar de ladinho. Flexiona a popa ao som desse pontinho. Ficar no talentinho. Vou quebrar de ladinho. Flexiona a popa ao som desse pontinho. Ficar no talentinho. Quebrar de ladinho. Flexiona a popa ao som. Vai lá. Essa é pra tocar no gol do fluxo, negão. Receba. Tem que respeitar, pai. Alô, e o torço ali, gritamos junto, meu irmão. Vai. Receba. Eu te moro, carnaval, pai. Vem, silenor. Voce. Voce. Receba. Reinaldo Gravações. O som dos paredões. Chegou. O mulherão da zorra que você respeita. Tá louca, tá soltinha, tá pra onda. Poderosa. Poderosa, cheirosa. Sabe o que quer. Ninguém segura essa metralhadora. Te deixa. Ela passa maravilhosa. Vai. A basquete. A basquete. E a basquete. A basquete. Deixa. Ela passa maravilhosa. Vai. A basquete. A basquete. E a basquete. A basquete. Vai. Galen & Levin. Chegou. O mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda Poderosa, cheirosa, sabe o que quer Ninguém segura essa metralhadora De deixa ela passar para melhor E a basqueteira A basqueteira A basqueteira A basqueteira Agora vem assim, vai Deixa ela passar maravilhosa A basqueteira A basqueteira A basqueteira A basqueteira A basqueteira Mais uma da última hora Reinaldo Gravações Última hora Traz mais uma pra tocar no paredão Última hora Traz mais uma pra tocar no paredão Novo hit do carnaval E a socadinha do verão Novo hit do carnaval Socadinha do verão Última hora Traz mais uma pra tocar no paredão Última hora Traz mais uma pra tocar no paredão Novo hit do carnaval Socadinha do verão Novo hit do carnaval Socadinha do verão Socadinha Na pepeca da novinha Socadinha Na xereca da gordinha Socadinha Na pepeca da novinha Socadinha E o comandante Traz mais uma pra tocar no paredão E o comandante Traz mais uma pra tocar no paredão Novo hit do carnaval Socadinha Novo hit do carnaval Socadinha No verão Última hora Traz mais uma pra tocar no paredão Última hora Traz mais uma pra tocar no paredão Novo hit do carnaval Socadinha No verão Novo hit do carnaval Socadinha No verão Agora mulher Prepara a mãozinha Bota no joelho E faz lentamente a socadinha Socadinha Na xereca da gordinha Só, só, cadinha, na xereca das novinhas E só, só, cadinha, na pepeca das novinhas Só, só, cadinha, na xereca das novinhas Só, só, cadinha, na pepeca das novinhas Só, só, cadinha Segura, engão, vai F-Shows, Campo Jouto, Felipe Eduardo Fortunas e Covindas, Jossuã, Jefferson Sócio das Sociais, última hora Comandante dos Paridões, Felipe Santos Mais uma pra estourar o Carnaval Vamos embora, Hilton, sou morador de crime Reinaldo Gravações E ela concentrou, sentada, desceu do fundo, pressão Já amassou a ladinha com a porra do xeregão E eu vou lançar mais uma repressão no coração Te prepara, safada, pra jogar com o rabetão Rabitão, rabitão no chão E desce, trava, prende e solta, ralanta, checa no chão Rabitão no chão Pegada, última hora, sucesso do paredão Vai, chega pra cá Pegada com a galera, o Louberto Vamos, negão E aí, meu parceiro Messias Estamos juntos, viu? Pegada, última hora A parceria que você respeita Ela concentrou na sentada e do seu fundo, pressão Já amassou a ladinha com a porra do xeregão Eu vou lançar mais uma repressão no coração Te prepara, safada, pra jogar com o rabetão Rabitão no chão Pé se trava, prende e solta, ralanta, checa no chão Rabitão no chão Rabitão no chão Rabitão no chão Rabitão no chão É PECA, tá de última hora, sucesso do paredão E aí, Tontão, divulgações Gigante divulgações Os cara que bota pra gerar, viu? Meu parceiro Gilmar, paredão mania E aí, raizinho no pressão JF da mídia E não pode esquecer E meia, traduções Toma! Repertório tudo novo da última hora Reinaldo, gravações 3 de maio, última hora de uma hora E hoje ela tá um nojo, toda descarada Fazendo deboche, parece recalcada E se mexer, tu vai tomar Tenta copiar a dona da porra Toda na hora de balançar Simples na sequência Fica na sequência Desce na sequência Vai Mas é muita malemolência Desce na sequência Fica na sequência Vai E é muita malemolência Malemo, malemolência Desce na sequência Desce na sequência Fica na sequência Fica na sequência Fica na sequência Vai, ligona Mas é muita malemolência Desce na sequência Fica na sequência Vai, pai Segura, ligão Dono da social Última hora de uma hora Última hora de um Alves Lucas Boquinha 3 de maio As pedra, ligão Fica na sequência Fica na sequência Vai, pai E é muita malemolência Malemo, malemolência E é muita malemolência E vem sentando na sequência Desce na sequência E é muita malemolência Desce na sequência Mais uma vez, ó Assim vai Malemolência E vem sentando na sequência Malemolência Vem sentando na sequência Malemolência Vem sentando na sequência Malemo, vai Então sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência Vai, mãe E é muita malemolência Desce na sequência Fica na sequência Agora receba Vai lá, Gilberto, que dia 3 de maio Sexta vim pro especial na Arena de Lux O Timora, Lucas, Boquita e o Alves Dono da Social Alô, meu parceiro David Tamo junto, Felipe Eduardo Reinaldo Gravações Vem pra cá, quer ver o pancadão Tamo junto e vem chorar no negão Colô, Jossuã A CDP da Hit Agora vai ficar pressão Tá chegando o novo rito de maio O pancadão As novinhas ficam loucas Querendo jogar a raba E o som descer Só lima As novinhas se acabe Desce com a raba Sofre com a raba Joga a raba Vai Desce com a raba Sofre com a raba Joga a raba Vem Pela desce com a raba Sofre com a raba Joga a raba Pela desce com a raba E o som descer Só lima As novinhas se acabe Desce com a raba Sofre com a raba Joga a raba Enfim Desce com a raba Sofre com a raba Joga a raba Vai Desce com a raba Sofre com a raba Agora vem assim Mais verba Mais ao som Desce com a raba E a novinha Vem Quer ver o pancadão Esse teste estourado Pai Tamo junto meu parceiro Messias Bando de uma hora A CDP da Ritinha Agora vai ficar pressão Tá chegando o novo hit Última hora E o pancadão As novinhas ficam loucas Querendo jogar a raba E ao som desse solinho É que a novinha se acabe Ela desce com a raba Sobe com a raba Joga a raba Vai Ela desce com a raba Sobe com a raba Joga a raba Vai Ela desce com a raba Sobe com a raba Joga a raba Vai E ao som desse solinho É que a novinha vem Ela desce com a raba Sobe com a raba Joga a raba Vai Ela desce com a raba Sobe com a raba Joga a raba Vai Ela desce com a raba Sobe com a raba Joga a raba Vai E ao som desse solinho É que a novinha se acabe E acaba E solta um cartão Então balança pra mim Reinaldo Gravações E se mim, amor, só te mora, viu mãe? Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra brilhar E aí levei, isso aqui tá bom demais E aí levei, que delícia de mar, hein? E se mim, amor, e se mim, amor Ótimo pra gente namorar, hein? E se mim, amor, e se mim, amor Pra gente se beijar E se mim, amor, e se mim, amor Ótimo pra gente namorar, hein? E se mim, amor, e se mim, amor Pra gente se beijar Ai, que momento, eu nunca vou esquecer Fazer uma parte dessa história entre eu e você E aí, levei, isso aqui tá bom demais E aí, levei, que delícia de marém Esse nem amor, esse nem amor Ótimo pra gente namorar, hein Esse nem amor, esse nem amor Pra gente se beijar Valeu meu parceiro, matou os gols do fluxo Tava de boa e falei amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar Calma amor, tem um bom lugar pra ficar E aí, levei, isso aqui tá bom demais E aí, levei, que delícia de marém Esse nem amor, esse nem amor Ótimo pra gente namorar, hein Esse nem amor, esse nem amor Pra gente se beijar Esse nem amor, esse nem amor Pra gente se beijar Esse nem amor, esse nem amor Ótimo pra gente namorar, hein Esse nem amor, esse nem amor Pra gente se beijar Esse nem amor, esse nem amor Pra gente se beijar Esse nem amor, esse nem amor Pra gente se beijar Bateu os gols do fluxo RM Equipadora Chegou a educação Chegou a educação